Bola na área, subiu, a bola tocada no meio, ainda vai sobrar, com o defne, bateu, blocadinho, gol! Gol! Laço do Atlético! E como vestiu por amor e com amor o David, fora do alcance do goleiro Edivaldo, fez o paradão, o jogador do Atlético me parece o Marcos Guilherme, aí apareceu o David com o pé direito, colocou no canto alto esquerdo do goleiro Edivaldo, sem chances para o goleiro do Rio Branco de Paranaguá, e o Atlético, a 39 minutos, faz a festa da sua torcida aqui em Paranaguá. Olha a falta para o Atlético da bola, está Vinícius, outra bola levantada, o Atlético em busca do bolo, virada, vai sair o goleiro, dá um muro na bola, a bola foi tocada para o canto, passou e o gol! 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 Gol do Atlético! Gol! 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 É noite de David aqui em Paranaguá! Ele pega o rebote errado do moleiro Edivaldo, que soqueou a bola para a meia lua da grande área. Ali estava David, na hora certa... Faz a festa da torcida do Furacão, emodece a torcida do Rio Branco em Paranaguá. Atlético na frente, David de novo, dois para o Atlético, um para o Rio Branco de Paranaguá.